Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre deixar alguém ir, né? Vou falar sobre relacionamento, vou falar pra você em relação ao seu momento, principalmente com você, né? Sua autoestima, a sua confiança, até pra você começar, ou mesmo manter, ou mesmo aumentar o nível de confiança dentro do seu relacionamento. Além disso, eu vou falar com você sobre taoísmo para corações partidos. Talvez você nunca ouviu falar de taoísmo, talvez você caiu aqui por alguma indicação de alguém, sugestão do YouTube, do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver, mas você apareceu aqui, não é coincidência, né? Basicamente, talvez você esteja vivenciando um momento que, basicamente, é um momento de transição, né? Você deve estar num relacionamento e, basicamente, você quer dar o próximo passo. E dar o próximo passo nem sempre é fácil, afinal, muitas vezes, você tem a visibilidade, você sabe pra onde você tem que ir, mas a outra pessoa ainda não tem essa visibilidade ou não quer desenvolver essa visibilidade. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque tá casando no seu momento atual, no seu relacionamento. A gente sempre fala aqui, dentro da Alquimia da Mente, se o seu relacionamento, ele não tá num nível de parceria, basicamente, você tá num nível de competição. E quando o seu relacionamento tá num nível de competição, quando vocês dois estão discutindo entre si, não tá gerando frutos, sabe? Basicamente, sempre a mesma coisa, sempre a mesma ladainha. Como a gente pegava aquelas fitas cassete e colocasse do lado A e do lado B a mesma coisa, o vinil, né? Aquela coisa. Hoje, na verdade, o streaming mudou um pouco, mas você lembra, né? Se você é dessa fase, você sabe do que eu tô falando. Basicamente, você vira a fita, vira o DVD, vira o vinil, e, basicamente, é a mesma música que tá tocando. E você quer mudar essa música? É óbvio que sim. E deixar ir é uma arte, né? Na verdade, é uma técnica, é uma repetição. Tem a ver, basicamente, com mudar o seu modus operandi, ou seja, a forma que você lida com você em relação às transformações. Você deixar alguém ir no relacionamento, independente de qual seja, independente do nível que esteja, você pode estar desde um ficante ou mesmo estar conhecendo alguém. Talvez você pode ser uma divorciada, um divorciado, um viúvo, um viúva. Ou mesmo você tá casada, ou casado, e você quer algo diferente, né? Até pra você conseguir entender, pô, será que vai, será que não vai definitivamente, né? E pra aí que isso aconteça, você tem que entender que o foco, ao invés de você apenas colocar o foco na outra pessoa, você tem que assumir a sua responsabilidade. E aí entra o que nós chamamos o taoísmo para corações partidos. O tao, né, basicamente, se transformou numa religião, mas basicamente quando a gente vai lá na origem, e a gente estuda muito aqui as antigas civilizações, todas as religiões, cultos, doutrinas em relação à humanidade, mas a gente fala muito de espiritualidade, que tem a ver com a sua respiração. O tao tem a ver, basicamente, com o todo. Até a gente fala isso na alquimia, no hermetismo, basicamente no ocultismo e no esoterismo. Basicamente, o tao seria o conceito do todo. E o tao, na verdade, talvez você conheça, talvez não por esse nome, mas através do yin yang. Talvez você já deve ter visto aquele círculo redondo, que é preto e branco, branco e preto, por causa disso, que tem a ver com a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Olha que interessante. Na verdade, tudo veio da mesma fonte, basicamente as pessoas denominaram de uma outra maneira. Se você quiser saber mais sobre o tao, você pode procurar sobre Confúcio, pode procurar, na verdade, o mestre de Confúcio, que na verdade vai dar origem também a isso, que é o Lao Tse. E dentro dos conceitos, até do Lao Tse, do livro dele, o Tao Te Ching, ele comenta sobre esse conceito em relação às polaridades, em relação até, basicamente, ao seu relacionamento. Por quê? Quando você entende o seu coração partido, existe o coração completo, basicamente seria a oposição. E quando você entende isso, o que faz o seu coração? Então, não só a forma metafórica, mas como nós sabemos que o seu coração, ele pensa, ele tem neurônios, então ele tem um tipo de neurônio, 40 mil neuritos sensoriais, que fazem com que você pense, que você domine as outras eletromagnéticas. A gente fala isso porque nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, e a gente divulga essa mensagem e explica isso para as pessoas, através dos cursos, treinamentos e mentorias. E quando você domina essa força do seu coração, você começa a criar essa coerência. Ou seja, não só o seu cérebro, mas o seu coração. E aí, no caso, você começa a entender, caramba, esse coração que eu sinto partido, aquela pessoa que eu estou deixando ir, aquela pessoa que, na verdade, eu amava tanto, eu considerava ela tanto, mas ela fez isso comigo, ou ele fez isso comigo. Será? E aí eu quero fazer com que você pense. É ele que está fazendo isso com você, ou você está fazendo isso com você? Quando a gente ressignifica tudo, então quando a gente entra no mundo das infinitas possibilidades, não tem como você, na verdade, delegar a responsabilidade de tudo o que está acontecendo para alguém, para outrem, para o governo político, partido político, sociedade, família, ou mesmo qualquer tipo de grupo que você possa fazer parte. Não tem como isso. Você começa, ao invés de apontar o dedo, você começa o quê? Apontar para você. E quando você aponta para você, começa a ver a verdadeira causa em relação a esse momento. E aqui, na verdade, não se trata, por exemplo, de analisar só os aspectos positivos, mas os aspectos negativos. Porque o negativo também é bom. A partida, por exemplo, a quebra, o caos, vamos pensar a separação, o divórcio em determinados casos, é necessário quando não há mais, por exemplo, sintonia, não há mais parceria. Já perde o respeito em determinados casos e as pessoas começam a brigar entre si, discutir. Isso leva, às vezes, para aspectos emocionais muito fortes. E, correspondentemente, isso também denigre a identidade da pessoa, a soberania que cada um tem sobre si. E, basicamente, começa a ser um ataque, não só pessoal, mas desnecessário. Mas, muitas vezes, na verdade, que você está discutindo ou discutiu, basicamente, o que você está querendo alcançar? Uma vitória. E isso, novamente, entra naquele conceito preliminar que eu te falei em relação à competição. Se o seu relacionamento é baseado em joguinhos, se o seu relacionamento está baseado que você tem que ganhar e outra pessoa tem que perder, se o seu relacionamento está baseado que o seu ego tem que assumir tudo, ela ou ele está errada, ele não sabe pensar, ela não quer um relacionamento, basicamente, você está assumindo que você é o centro das atenções, você, como a gente poderia dizer, você sabe de tudo, o universo gira o seu umbigo e, muitas das vezes, você não assume a humildade, que é um conceito, que é um estado de espírito, não tem a ver apenas com ser pobre materialmente. Não. Humildade é você entender que a outra pessoa também tem a sua vivência, você pode ter tentado várias experiências, várias atitudes diferentes. É óbvio que isso tem que ser contado, você tem que colocar no papel, a gente sempre recomenda. Não adianta você ficar só na sua cachola, no seu cérebro, no seu coração, pensando no que aconteceu. Mas você tem que colocar no papel. e também parar de, na verdade, você viajar em relação às suas ideias. Muitas vezes acontece isso. Você começa a, a gente fala, underestimate em inglês, que basicamente você começa a achar que, na verdade, o que você fez é muito maior do que a pessoa pode ter feito para você. E talvez a outra pessoa não fez nada para você. Tudo bem. Mas não fique, na verdade, colocando você no centro das atenções, entendeu? Porque isso ainda vai repercutir a competição e, aliás, subconscientemente, você vai falar alguma coisa que vai machucar outra pessoa e já está machucado, né? Não vai evoluir nesse negócio do machucar. É como se fosse um nível, né? O de 0 a 10 já está super machucado. O coração já está partido. Não faz sentido você continuar ainda vibrando isso, você usando palavras, na verdade, que vão denegrir cada vez mais a pessoa, ou mesmo você querer ficar ouvindo o que a outra pessoa tem a falar. Você tem que resolver, né? Não se trata mais de você, por exemplo, dentro do taoísmo para corações partidos, deixar de ser criança em termos quânticos, energéticos, eletromagnéticos e vocês se tornarem adultos, maduros o suficiente para vocês conseguirem, quanticamente, energeticamente, espiritualmente, resolver o que vocês estão resolvendo. É óbvio que talvez a outra parte não queira isso. Tudo bem. Talvez você vai ter que assumir essa parte. Mas quando você assume essa parte, também você não assume que você é o centro das atenções. Você entende. Espera aí. Vamos resolver. De uma certa maneira, eu sei que nós chegamos nesse ponto. E se nós chegamos nesse ponto, tem um motivo. Qual que é esse motivo? Vamos resolver juntos. Se a outra pessoa não quiser conversar, não é discutir, mas se não quiser conversar, na verdade, você já sabe a resposta que você tem. Não adianta empurrar alguma coisa que, na verdade, você sabe que, no fundo, no fundo, principalmente no seu coração, quando você pensa, quando você usa a sua intuição, você se conecta ao campo quântico, você, na verdade, assumir as mesmas posições que você já assumiu no passado. Você pode ter dado o que nós chamamos de tentativas. E o verbo tentar é muito sedutor. Eu tentei isso, eu tentei aquilo. Tentar não é fazer. Você já fez várias coisas. Você já, como fala, criou novas ideias, criou novas situações e experiências, até para que você tivesse um match, tivesse, basicamente, novas perspectivas, para que isso desse certo. Mas você vai ter que aprender também a deixar ir. É algo fácil, difícil? Depende de cada pessoa, mas como eu sempre falo, a mudança é a única coisa inerente ao universo. Então, se você não sabe lidar bem com a mudança, talvez você vai sofrer bastante. Mas se você é uma pessoa que, na verdade, eu não estou dizendo que é uma pessoa fria, muito cuidado com esses aspectos, porque você vai ver aí algumas pessoas falando, não, você tem que ser frio. Não se trata de ser frio, não se trata só de reiterar, de exaltar a frieza, mas você tem que tomar atitudes. Basicamente, por exemplo, quando você abre os seus olhos, você acorda, então você tem que levantar. É uma decisão. Como também é uma decisão você comer, almoçar, jantar. Como também é uma decisão você andar. Como é uma decisão você pensar coisas boas. Como é uma decisão você dirigir o seu carro, pegar o metrô, pegar um ônibus, pegar sua moto e, basicamente, andar. Tudo é baseado em decisões. Então, você também vai ter que tomar uma decisão em relação ao que está acontecendo. É uma decisão. Não se trata aí, porque é difícil fazer isso. É uma decisão. Não fica exagerando. Por isso que acontece, você exagera demais, você entra no mundo das emoções e a emoção é uma memória do passado. Você vai trazer do seu passado, que nós chamamos assim, mas, basicamente, tudo acontece ao mesmo tempo, mas você traz do seu passado algo que não te fez bem e aí você acha que é a mesma situação. Muito cuidado com isso. Você pode cair em uma cilada emocional e aí, basicamente, as coisas vão repetir. Ah, não. Vou dar mais uma chance e assim por diante. Se tem que deixar ir, tem que deixar ir. Se não era para ter deixado ir, você vai sentir. E, basicamente, é isso que você tem que fazer. O tal, basicamente, ajuda você a entender que eu estou com o coração partido, mas eu sei que, na verdade, o coração vai ficar feliz. mas, basicamente, não é aquela coisa de dar o tempo ao tempo, que o pessoal gosta de usar. É, basicamente, o que você fez. Você ficou um tempo com aquela pessoa ou está com aquela pessoa faz um tempo ou mesmo você está pensando, ainda, nesse momento, de deixar a pessoa ir. Vai acontecer. Tem uma reação. É, basicamente, se você cai de bicicleta, se você machuca, tem uma reação. Se você bate seu carro, tem uma reação. Se você, na verdade, derruba uma árvore, tem uma reação. Se está chovendo ou se está sol, tem uma reação. Então, tudo tem uma reação. Agora, não exagera. Para de exagerar, porque, às vezes, é isso que pode estar acontecendo de errado em relação a você deixar ir de verdade. Se você quer contar com a nossa ajuda, clica no primeiro link da descrição que tem um treinamento especializado para te ajudar em relação a essa transição que você está passando. Basicamente, clica no primeiro link da descrição aqui no YouTube, onde você estiver, no podcast, no vídeo, onde você estiver assistindo ou escutando para que você conheça mais sobre esse treinamento. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos por aqui. E aí, podcast. Um abraço. E aí, podcast. E aí, podcast. E aí, podcast.